Foi um jogo muito duro, né Edu? Cheio de alternativas, mas truncado e difícil fisicamente. O Guarani foi para campo com várias novidades, jogadores que a gente conhecia muito pouco desempenho. Eu quero destacar que o Ronald foi bem no jogo, o Índio foi bem, até que enfim a gente assistiu o Giovanni Augusto jogar futebol, dar assistência. Eu acho que a zaga, depois da entrada do Derlan, deu uma acalmada, deu uma acertada, infelizmente. O único detalhe negativo, o João Pedro saiu machucado, infelizmente, mas o garoto não foi bem. Mas o Guarani enfrentou uma equipe difícil, bem treinada, e isso só valoriza o resultado. Não foi uma enormidade de jogo, não foi uma grande apresentação, mas foi uma apresentação de muita disposição. Eu acho que o Daniel Paulista arriscou, no segundo tempo, tirar o Giovanni Augusto. Isso a gente desconhece, talvez ele tenha pedido para sair. E na bola parada, ensaiada, o Guarani fez 2x1. Isso é dedo do treinador. Então, se a gente criticou dele ter tirado o Giovanni Augusto, porque o time ficou sem articulação no meio, ele colocou um jogador, o Venuto, que bateu preciosamente o escanteio. Esse Lucão, de novo, se matando dentro de campo, e o Índio recebendo dos céus um presente, fazendo um gol de cabeça, gol da vitória, que traz tranquilidade ao Guarani, tranquilidade muito buscada e necessária. Valeu pelo resultado, jogo muito equilibrado, mas o Guarani foi mais preciso. Por isso, tem que ser valorizada demais a vitória conquistada pelo Guarani Futebol Clube. Edu?